Ninho Music, o estourado de Subaúma, Bahia Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Ah, vem dançar o meu piseiro, som de paredão E a bebê senta pro chefe Ah, vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Ah, vem dançar o meu piseiro, som de paredão E a bebê senta pro chefe Ah, vem cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, sem virão, sem ruíça Mas falta pra tonar O pai dá no talo, morena, som e cavalo Eu quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão E a bebê senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão E a bebê senta pro chefe Só vem cair no desmantelo, aumenta o som aí que hoje é barra Sem limite, sem virote, sem uísque Mas falta pra tonar Com paredão no talo, morena, som e cavalo Eu quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Alô, meu parceiro, The Avli Santos Que música é essa, meu irmão? E olha a pisadinha do vaqueiro meu Eu quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Eu quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Esse é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do vaqueiro Oh 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 Clema craft ANTU Tu sempre adorou o poca no calcidadão Que trouxe na base o certa que não entra vacilão Vacilão Toda, assim. Ela não entrega o coração pra qualquer manu maloca Que se acha um maladão Neem com music, o restaurado de sua uma banha Droga ou seja que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Brunato já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Brunato já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar E puxa o dono e pega E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido Tu sempre adora um pancadão que trouxe na faceta Que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano Uma louca que se acha um malvadão Tu sempre adora um pancadão que trouxe na faceta Que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano Uma louca que se acha um malvadão Bruna tu já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Bruna tu já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar Vou dar balança e você não consegue mais parar Vou dar balança e você não consegue controlar Bruna tu já parou pra pensar que é automático Bruna tu já parou pra pensar que é automático E se não demora, tô te esperando agora No meu apartamento Eu gosto, você gosta Quando a gente faz aquele Logo é tão gostoso Eu sou uma classe, não dá pra já tá bom Esquece, é de nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém Melhor só, estou bem Sozinho vai ser bem melhor Pois só o atraso e nada mais acabou Esquece, é de nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém Melhor só, estou bem Sozinho vai ser bem melhor Valeu parceiro do vaqueiro Tamo junto hein Ô musica Pois só o atraso e nada mais Não vê se não demora, tô te esperando agora No meu apartamento Eu gosto, você gosta Quando a gente faz aquele Logo é tão gostoso Pois só o atraso e nada mais acabou Esquece, é de nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém Melhor só, estou bem Sozinho vai ser bem melhor Pois só o atraso e nada mais acabou Esquece, é de nós não existe amor Não quero me apegar a mais ninguém Melhor só, estou bem Sozinho vai ser bem melhor Melhor só, estou bem melhor Eu me entrego Passo de todo o São Paulo Virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota Você me ignora Já pede desculpa Sem ter culpa tô feito Cala da puta Batendo na sua porta E você não nota Você me ignora Ninho Music O restaurado de Subaúma Bahia Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Se puxa, dá-me pra levar Eu me entrego, faço de tudo, só posso virar um mundo pra ver se a gente volta E você não nota E você não nota Você me ignora Eu já pede desculpa Sem ter culpa tô feito um pé lá da puta Batendo na sua porta E você não nota Você me ignora Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amo eu como eu amo você Amo eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Amo eu como eu amo você E ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder deter HP Estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro negro E olha a pisadinha do vaqueiro Ser homem é difícil O mais difícil é tomar o instinto Ainda mais que esse corpo bonito Cabelo comprido querendo me enrolar Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo Foi feita de ouro e muito respeito Da noite magoar vou tentar te dar um fora com jeito Se coloca no lugar dela Eu faço seu amor e outra dessa estrela Se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia? Você é linda, mas eu já tenho ela Tá vendo essa aliança aqui no meu dedo Foi feita de ouro e muito respeito Foi feita de ouro e muito respeito Já não te magoar vou tentar te dar um fora com jeito Se coloca no lugar dela Se coloca no lugar dela Se eu fosse seu amor e outra dessa estrela Eu no motel enquanto você me espera Aja justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse seu amor e outra dessa estrela Se ganhasse um beijo de tabela E se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia? Se coloca no lugar dela Se eu fosse seu amor e outra dessa estrela Eu no motel enquanto você me espera Aja justo fazer isso com ela Se coloca no lugar dela Se eu fosse seu amor e outra dessa estrela Se ganhasse um beijo de tabela Será que mudaria de ideia? Você é linda, mas eu já tenho ela HB Studio, gravando tudo ao vivo Isso é o vaqueiro Francisco Silva E a pisadinha do vaqueiro do vaqueiro Chuva que ainda não tem Cheiro de café com água O que eu gosto mesmo é da vida do mato Muitos trajes de vaqueiro Eu montei meu cavalo, bairro O que eu gosto mesmo é da vida do mato Adoro olhar pro céu e ver o clarão da lua Já tô imaginando você toda lua Se for amor Minion Music O restaurado de Subaluma Baía Se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho No meu rastro e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo Vem morar no meu cantinho No meu rastro e no meio do mato Fazer amor na rede Ouvindo o ronco do rio E puxa a dor, e puxa a dor, e pega Enxurva a pena no terreiro E cheiro de café com água Mostra o gosto mesmo é da vida do mato Eu fecho os trajes de vaqueiro O mundo é meu cavalo, bairro O moço é dojo mesmo é da vida do mato Adoro olhar pro céu e ver o clarão da lua Já tô imaginando você toda lua Se for amor Vai jogar fora o preconceito Se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho No meu rastro e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo Vai, vem morar no meu cantinho No meu rastro e no meio do mato Fazer amor na rede Ouvindo o ronco do rio Vem morar no meu cantinho No meu rastro e no meio do mato Vem passear comigo em cima de um cavalo Vai, vem morar no meu cantinho No meu rastro e no meio do mato Fazer amor na rede Ouvindo o ronco do rio HP Estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro negro E olha a pisadinha do vaqueiro E olha a pisadinha do vaqueiro negro 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 E olha a pisadinha do vaqueiro cheia do vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei, Patrizinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo dói mais do que Railukes e Pagueiro Ei, Patrizinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro E o Playboy lá na cidade, filho de um fazendeiro Estuda faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei, pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado Ei, pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado A mansão do Playboy tem Railukes e Pagueiro Na fazenda do seu pai tem cavalo e tem vaqueiro Eu vou tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Eu vou tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro, ostentação Ei, Patrizinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo dói mais do que Railukes e Pagueiro Ei, Patrizinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei, Patrizinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo dói mais do que Railukes e Pagueiro Ei, Patrizinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Isso é o vaqueiro pra ser do Silvan Já pisadinho no vaqueiro HB Estúdio gravando tudo ao vivo Toma, 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 Toma is supervindo Faltamente todas as nossas almas Então não se perde mais do seu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau.